Daí galera, bom dia, buongiorna a tutti, pessoal aí da página, pra quem não sabe eu me chamo Silvano Criei essa página pra divulgar um pouco a cultura italiana, a qual eu gosto muito E sou descendente italiano, sou italiano com cidadania, já morei na Itália E tava conversando agora, eu quis fazer esse vídeo, não tenho o hábito de fazer vídeo Nunca fiz nenhum vídeo, na verdade esse é o primeiro Mas eu tava conversando agora pelo WhatsApp com um casal de amigos meus que moram na região de Milão E aí conversando, que eu já estive lá faz 11 anos que eu morei lá E eu lembro que eu ia no mercado e uma lata de refrigerante custava 30 centavos Eu perguntei pra ela, quanto é que tá custando uma lata de refrigerante? A gente começou a falar de preço de coisas e tal Ela disse que uma lata de refrigerante custa 39 centavos 39 centavos, em 11 anos aumentou 9 centavos apenas, olha só, uma lata de refrigerante Aí isso me impressionou, eu comecei a perguntar mais preços Até lá prometeu que eu vou fazer uns vídeos e vai mandar Pra gente colocar no canal aqui pra vocês ficarem por dentro de mais preços de mais produtos Quilo de picanha 15 euros Não convertam pra real, porque lá não se ganha em real Quem mora lá ganha em euro Então ganha 1.500 euros por mês, gasta 15 euros com o quilo da picanha Aqui a gente ganha 1.500 reais Quem ganha 1.500 reais gasta 40 reais com o quilo de picanha O pacote de massa, de pasta, né? Aquela marca que agora já tem no Brasil, a Barilla Que é uma marca, é a melhor marca de massa do mundo praticamente É vendido na Alemanha, quando morreu na Alemanha A minha patroa, que é polonesa, só queria essa massa E enfim, é uma massa muito boa mesmo Marca Barilla, o pessoal conhece Que aqui é caríssimo, né? Mas tudo bem, tem importação e tudo mais Mas olha só, pacote de massa De 1 quilo Aliás, de 500 gramas 20 centavos Comecei a perguntar esses preços pra ela Porque eu tô ajudando um casal de amigos meus aqui De Santa Catarina A fazer a documentação da cidadania italiana e tal E ele queria saber quanto é que ele ia gastar lá De mercado, de comida Pra passar lá os 3 meses que ele precisa Pra fazer o documento E aí onde que a gente começou a falar sobre isso Então olha só 15 euros o quilo da picanha 20 centavos um pacote de massa Barilla 39 centavos uma latinha de refrigerante Há 11 anos atrás era 30 centavos Olha só, 9 centavos só aumentou Aí eu perguntei o leite, quanto é que tá o leite Ela foi falando outras coisas Um litro de leite Até anotei aqui, 69 centavos Outra coisa que ela falou bem interessante Que daí eu comecei a conversar com ela Sobre a paralisação aí dos caminhoneiros e tal Que aqui no Brasil tá tudo parado E o marido dela lá é Trabalha com caminhão, é caminhoneiro Faz entrega, esse meu amigo E até quero mandar um abraço pra ele O Ney e pra ela A Luciana Lá eles tem uma coisa que é a seguinte O patrão dele Gasta muito com pedágio Como aqui no Brasil Só que no final do ano 20% do que ele pagou em pedágio Volta pra empresa Olha só Mais ou menos 20% O que dá pra comprar aí Todo final de ano Mais três caminhões novos Dados interessantes Muito interessantes Olha só E aqui no Brasil Além de não ter retorno nenhum O imposto já é alto E não tem retorno nenhum O problema não é nem o retorno O problema não é nem o ser alto O problema é o retorno Que não tem Mas é isso Só queria fazer esse registro E um bom sábado Sábato A tutti Um bom final de semana E é isso pessoal Um abraço E também quem tá me vendo aí na Itália Um abraço E tudo de bom Valeu